Oi gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pagando um mico Tô vestido de Luigi Mas é por uma boa causa Eu vou mostrar pra vocês Como fazer um brinquedo pra criançada Mas é o seguinte É um jogo antigo, um jogo de dama Acho que todo mundo sabe fazer Mas hoje eu vou mostrar Uma dama diferente Com o peutro É isso mesmo Você tá em casa, dia das crianças Você já gastou bastante com o presente Não vai levar a criançada pra passear? Então, pega a criançada Coloca no Youtube Assiste esse vídeo com elas E vai fazendo Compre o material, é super barato E às vezes você até tem em casa Nós vamos usar tampinha de garrafa E cola branca, só isso Tá bom? Então vem comigo Que eu vou mostrar como faz Então gente, o que nós vamos precisar Uma madeira Ou um papelão Se você tiver em casa Não tem problema A minha madeira tem 32 por 32 Tá? E o que eu fiz? Olha É 32 centímetros Por 32 Nós precisamos de 64 Quadradinhos Ou seja 32 pra uma cor 32 pra outra cor Por coincidência A minha régua Ela tem 4 centímetros O que facilitou Na hora de eu riscar E aí Você só vai riscar E vai ficar como tá aqui Olha A mesma coisa Nós vamos fazer Com o feltro O que eu fiz Como a minha régua Como eu disse Ela já tem Os 4 centímetros Eu risquei com a caneta Ou com o lápis Aí você Você faz do jeito Que você achar melhor E aí Eu já fui Riscando aqui Olha Então Como a minha régua Tem os 4 centímetros Eu vou precisar De quadradinhos De 4 centímetros Por 4 centímetros Marco todo E recorto Eles vão ficar Assim Olha Os quadrados Eu vou fazer Amarelo E azul E aí O que eu vou fazer Eu vou colar Esse feltro Com cola branca Mesmo Você pode colar Com cola quente Com cola de silicone Não tem problema Não precisa passar Muita cola Não Essa cola Que eu estou usando É Tec bond Cola PVA A extra Que é a que eu mais gosto E aí O que a gente Precisa fazer Eu preciso Intercalando Os quadradinhos Alguns quadradinhos Que eu cortei Não ficaram Tão certinhos Então Durante a colagem Eu vou ter que ir Dando uma ajustada Nos meus quadradinhos Olha Poderia colar Todas as cores Poderia Mas eu Achei mais fácil Fazer Assim Para eu ir Ajustando E não ficar Nenhum espaço Entre os quadradinhos Antes que vocês Me perguntem Esse feltro Que eu estou usando É o feltro Santa Fé É legal trabalhar Com produto De qualidade Porque o final Do trabalho Fica O resultado Fica Bem melhor A gente trabalha Com produtos De qualidade E feltro Também nem é tão caro E para realizar Uma atividade Eu acho legal Colocar A criançada Para fazer O próprio brinquedo Pronto gente Olha como ficou Acabei De colar Ainda está um pouco Úmido Mas isso daqui Seca super rápido Está vendo E aí o que eu fiz Eu peguei Tampinha de refrigerante Pintei com tinta spray E aí olha É só Montar o jogo Deixa eu ver Vamos começar com rosa É assim que montar É só no azul É só no azul Não é? Não Onde você quiser Ou no azul Ou só no amarelo Assim Aí aqui é no amarelo É Só no azul Se joga só em uma cor Ah é? Sim? Sim Então está errado Tá tudo bem Eu estou ensinando E não sei jogar Olha aí fica Assim Aí é só brincar Com a criançada Mas aí De repente Você vai fazer isso No dia das crianças Não dá pra Pra juntar esse monte De tampinha de garrafa O que você pode fazer? Pega o pedaço de feltro Ou dobra ele Acho que umas quatro partes Passa a cola e faz a peça Ou você pode cortar Vários círculos Eu vou cortar um pequeno Olha Como esse feltro não é muito grosso A gente pode fazer com seis Com aquele retalhinho que sobra E aí olha Eu junto Seis camadinhas Olha É só colocar Uma gotinha de cola Pra juntar o feltro Você faz com Com as cores diferentes E faz as pecinhas E aí é só De se divertir Com a criançada Tá certo? Eu sei que eu não tô Muito animado Eu tô morrendo de vergonha De gravar Fantasiado Por isso eu nem coloquei O bigode Mas é o seguinte Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Isso daqui é só Uma atividade Pra você fazer Com o seu filho Pra você brincar Se não tiver o feltro em casa Faz com caneta No papelão Faz com tinta Na madeira Ou no próprio papelão Pega guache Desenha ali Faz os riscos Fala pra criançada Pintar Mas o importante É isso É a gente se divertir Com as crianças É a gente Brincar E lógico Eu acredito Que você Vai se divertir Muito também Jogando dama Então gente Então gente Eu espero que vocês Se divirtam Espero que vocês Tenham gostado Do passo a passo Espero que vocês Façam De alguma forma Com papelão Com madeira Com guache Com tinta Sei lá O importante é fazer Se divertir Se divertir Com a criançada Também Se gostou do vídeo Curte Compartilhem Nas redes sociais Compartilhem Com a família Com os amigos Se inscrevam No canal Chamem os amigos Também A gente está Sempre tentando Trazer coisa legal Pra vocês Coisas possíveis De vocês fazerem Aí Como eu faço Aqui Se quiserem ver Mais dicas Acessem a minha página Lá no Facebook Que é Atelier Eco Design É só digitar lá na busca E tem o meu blog Também Que é E lembrando Toda quarta E sábado Tem vídeo novo Aqui no canal Tá certo? Eu espero vocês Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau